Fala galerinha, beleza? Então, no episódio de hoje, vai ser um pouquinho diferente. Não vou falar apenas sobre a reportagem que vazou aí com informações de batalha e ginásios de Pokémon GO. Vou ir além e trazer a vocês informações que não foram ditas nessa reportagem. Porém, galera, antes de tudo, quero agradecer muito a galerinha da Silph Road, que tá nos trazendo muita informação bacana. Se vocês ainda não conhecem a comunidade, o link tá aí na descrição, pode passar lá em inglês, galera. Então, se você não fala inglês, fica um pouco difícil, mas pode confiar que tudo que vaza lá também, eu trago aqui pra vocês, traduzido em português, sem problema nenhum. Também temos que agradecer muito, galera, a galerinha do Beta, que tá trazendo essas informações, porque eles estão correndo riscos em perder suas contas e, possivelmente, o Beta, para nos trazer caso a Niantix consiga descobrir quem são. Mas vamos ao episódio e ao que importa. A primeira informação aí, galera, é que existe um botãozinho da câmera, em qual você pode trocar para a realidade virtual da câmera, ou utilizar o jogo sem a câmera na hora das batalhas no ginásio. Para economizar bateria, recomendo deixarem a câmera desligada. Porém, vai ter muito mais emoção com ela ligada, né, galera? Já sabíamos aí que os prestígios do ginásio estavam contados abaixo da barra no vídeo anterior. Porém, galera, quando o seu prestígio chegar a zero, se um oponente ficar batalhando até zerar o prestígio desse seu ginásio, ele fica cinza e você perde o controle. Quando isso acontece, você que estava no ginásio com seu Pokémon, recebe seu Pokémon de volta. Ele vai estar aí desmaiado, morto, como você quiser dizer. Você vai precisar reviver ele e, para isso, somente utilizando o item Revive. Agora, o ginásio que ficou cinza pode ser tomado pelo outro time. Basta que o outro time coloque um Pokémon nesse ginásio, que ele se tornará do próprio time. Com isso, pessoal, a preocupação de muitos que, após colocar um Pokémon no ginásio, não pode retirá-lo nem pegá-lo de volta, não teria problema, porque os Pokémons colocados em um ginásio não treinam e, há algum tempo, vai chegar um treinador mais forte com Pokémons melhor, porque o jogo vai crescendo, vai derrotar o seu ginásio e você vai receber seu Pokémon de volta. Então, não se preocupe, mas quando receber, vai estar aí desmaiado. Uma coisinha importante é essa coroa, galera. A coroa realmente indica quem é o líder do ginásio e o líder do ginásio sempre é o treinador com o CP maior de Pokémon. Então, sua batalha no final é contra o Pokémon mais forte e, consequentemente, o líder do ginásio, assim como acontecia nos jogos Pokémon. Cada pontinho desse, galera, é um Pokémon também de treinadores que estão naquele ginásio. Então, se o ginásio tem apenas uma coroa, tem um Pokémon, uma bolinha e uma coroa, dois Pokémons, três bolinhas e uma coroa, quatro Pokémons e assim vai. Passando da esquerda e para a direita, é possível ver quais são os treinadores nesse ginásio e seus Pokémons. Uma coisa que falei no vídeo passado e importante é que quando você vai batalhar no ginásio inimigo, você pode selecionar seis Pokémons na sua ordem. Porém, essa ordem não pode ser trocada. Mas também, galera, quando vai treinar, apenas um Pokémon. Agora, muita gente pergunta, será que eu vou ter que ir num computador, como no jogo lá do Pokémon e trocar o meu Pokémon por outro para escolher uma sequência? Não. Você tem acesso a todos os seus Pokémons de uma vez. E na hora que você chega ao ginásio, você vê exatamente o que seu oponente tem, escolhe o melhor Pokémon e vai para a batalha. Como sabemos, todo Pokémon tem aí sua barrinha de HP e as batalhas duram 120 segundos. Agora, uma coisinha legal é esse warning, galera. Existe um sinal que avisa quando o seu Pokémon vai ser atacado. Quando aparece essa ondinha de rádio e essa cruzinha em cima do seu Pokémon, o ataque está vindo. Neste momento, você deve passar para a esquerda ou para a direita para tentar desviar o ataque. O oponente que fica na defesa, seu Pokémon apenas desvia golpes para cima ou para baixo. Também, como podemos ver, existem os golpes super efetivos, como já falamos anteriormente. E também, galera, os ataques que são pressionando e segurando para soltar um ataque mais forte, gastam 50% da sua estâmina. Então, essa energia que você tem, basta usar dois movimentos mais fortes que ela zera. Porém, para recuperar essa energia, basta sofrer dano do oponente ou até mesmo usar ataques rápidos, que é apenas um clique, e não clicar e segurar. Essa foi a informação vazada hoje, galera. Então, espero que tenham gostado. Vou continuar trazendo tudo atualizado. Em qualquer língua que vazar, vou trazer aqui em português a todos vocês no canal. Agradeçam a todos e fui!